11 de julho de 1901, nascia em Florianópolis Antonieta de Barros, que iria revolucionar o papel da mulher na sociedade brasileira. Negra, filha e neta de ex-escravas, ela foi professora, jornalista, escritora e política, num tempo em que grande parte das mulheres se dedicava às tarefas domésticas, era analfabeta e não tinha direito a voto. 2021 marca os 120 anos de nascimento de Antonieta de Barros, a primeira deputada mulher e negra no Brasil. Até hoje, ela é a única deputada negra de Santa Catarina. A primeira eleição em que as mulheres puderam votar e ser votadas no país foi em 1934. Já neste ano, ela se candidatou a uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado pelo Partido Liberal Catarinense e se elegeu suplente. Como o titular da vaga, Leônidas Coelho de Souza, foi nomeado prefeito de caçador e não tomou posse, Antonieta de Barros assumiu a vaga no parlamento de 1935 a 1937, se tornando uma das três primeiras mulheres eleitas no país. A pedagoga e ativista do movimento negro, Jeruzi Romão, é uma estudiosa sobre Antonieta de Barros. Há dois meses, ela lançou uma biografia sobre a ex-deputada, até hoje uma fonte de inspiração para mulheres negras que lutam contra o preconceito para conquistar um espaço no mercado de trabalho e para ter voz na sociedade. A mãe de Antonieta de Barros e a avó foram escravizadas na cidade de Larges, no Planalto Serrano. Então, ela era neta de duas mulheres negras que carregavam essa história e o nascimento dela se deu 13 anos, somente 13 anos depois da abolição da escravatura. Ou seja, um contexto que ainda dava para pegar com as mãos e ainda dava para sentir na sua vivência social e étnica em Santa Catarina. Aos 17 anos, Antonieta de Barros ingressa, graças ao esforço da mãe, em uma escola normal particular para se formar professora e ali já se destaca na política estudantil e também nas letras. Ela se destaca primeiro sendo a presidenta do Grêmio das Normalistas, o que é bastante interessante, com a tenra idade que ela tinha, já dava indicativos da sua verve organizativa, política, coletiva, de organização coletiva. Eu imagino que o Grêmio das Normalistas, resguardando as vidas características e contextos, poderia se assemelhar a um Grêmio estudantil hoje, né? Então isso é muito importante. E ali na escola normal também, ela e mais duas alunas dirigem uma pequena revista, manuscrita, chamada Bulissosa. Ao se formar professora, Antonieta enfrenta mais uma dificuldade. Ela disse numa entrevista, eu trago essa entrevista no livro, Ela disse que não havia um pistolão que a indicasse para a escola pública. É muito interessante essa perspectiva, porque ela vai mostrar de novo, quando deputada, o quanto isso de fato a impactou. Ela era de origem pobre, uma mulher negra, filha de lavadeira, E ela não tinha quem a indicasse para o ofício da escola pública. Então a forma que ela encontrou para poder se manter, manter a mãe, que era uma das intenções dela, assim que formadas, devolver a mãe todo o esforço que a mãe tinha dedicado, e dar algum conforto, foi a de criar uma escola particular, no mesmo modelo de outras já existentes. A carreira jornalística começa aos 23 anos. Começa escrevendo, em alguns jornais ela traz já o pseudônimo Maria da Ilha, em outros ela traz o Farrapos Ideias, assim, né? Os dois juntos a gente vai começar a observar, Maria da Ilha e Farrapos Ideias, a gente vai começar a observar a partir de 1928. Então, veja, ela começou em 1923, né? E esteve na imprensa com espaços não atuantes, que foi quando ela foi deputada. Então ela faz dos jornais quando deputada, nos dois mandatos, que foram esses espaçamentos. Mas fora isso, ela escreveu até próximo de seu falecimento, em 1952. Magistério, luta por direitos da mulher e política estão entre os temas das crônicas de Antonieta na imprensa. Ela tinha uma ética autoimposta, bastante rigorosa, tanto quanto professora, tanto quanto jornalista. Essas questões também eram muito atravessadas pela moral católica que ela adotava, né? Então ela era uma mulher também, na cidade de Florianópolis, é muito farta as informações dos movimentos dela, junto com o catolicismo, sobretudo os movimentos de assistência, de acolhimento aos pobres, de ter sido catequista, de participar de algumas irmandades, ela e a irmã. Então essa cultura também é muito explícita e atravessa muitos textos, as crônicas dela, ela cita muito, em alguns momentos, provérbios bíblicos e traz muito dessa filosofia também para o seu conteúdo. Já na Assembleia Legislativa, Antonieta de Barros fez história. Foi deputada constituinte em 1935, ficando responsável pelos capítulos da nova Constituição, que tratavam de educação, cultura e funcionalismo. No dia 19 de julho de 1937, assumiu por um dia a presidência da sessão, se tornando também a primeira mulher a assumir a presidência de uma Assembleia Legislativa no país. O primeiro mandato dela termina de forma precoce, com o início do Estado Novo, que fechou os parlamentos de todo o país. Com o retorno da democracia, Antonieta volta a ser deputada na primeira legislatura, de 1947 a 1951, como suplente convocada, desta vez pelo Partido Social Democrático. Assumiu o mandato em junho de 1948, quando o deputado José Boabade se afastou. Foi de novo a única mulher no parlamento catarinense. Nos dois mandatos, a principal bandeira de Antonieta no Poder Legislativo Estadual foi a educação. Já no primeiro mandato, lutou para mudar a forma de ingresso de professores nas escolas públicas, defendendo a realização de concurso. Já havia normativas para o acesso, mas ela faz uma proposta ampliada de concurso por magistério e ela diz exatamente isso no plenário, que ela faz a proposta porque ela entende que o acesso deveria ser por mérito e não por indicação política. Ela faz a mesma coisa quando também cria o cargo de diretor escolar, de inspetor escolar, ela também faz o mesmo movimento sobre direitos à educação, sobre regulamentação da educação, quando defende o acesso do Monte Pio aos professores das escolas particulares e ela vai, então, durante toda a sua trajetória, levando a bandeira da educação como um direito para todos. Ela era muito enfática nisso, inclusive ela traz o conceito de direitos humanos. A educação é um direito humano para todos e muito voltado para os mais pobres, com atenção muito especial para as crianças e para a juventude. Antonieta também foi uma pioneira, pensadora da educação para a juventude no estado de Santa Catarina. Antonieta de Barros é autora da lei estadual que instituiu, em outubro de 1948, o Dia do Professor em Santa Catarina, a ser celebrado em 15 de outubro, dia da promulgação da primeira grande lei educacional do Brasil, sancionada por Dom Pedro I nesta data, no ano de 1827. Mais tarde, em outubro de 1963, o Dia do Professor foi oficializado em todo o Brasil pelo presidente da República, João Goulart. De acordo com Geruzzi, Antonieta foi uma parlamentar bastante ativa. A Assembleia Legislativa, com o incêndio que teve, parte da memória da Antonieta foi com fogo. O que nós temos é alguns discursos da Antonieta em plenário, vemos alguns movimentos dela nas comissões da casa, ela foi muito ativa nas comissões da casa. Por um dia, ela chegou a ser presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, na ausência e impossibilidade do presidente e do vice, ela era secretária da mesa, então ela assumiu por aquele dia. Os jornais também falam sobre isso. No magistério, Antonieta ainda aguarda mais uma conquista. Conseguiu introduzir o ensino de cultura geral na escola feminina, que ensinava a costurar, bordar e cozinhar. E Antonieta dizia o seguinte, bom, a mulher, ela tem que aprender essas coisas, ok? Para o seu lar ou para alguma atividade profissional. Mas ela também precisa aprender sobre cultura, sobre a sociedade, sobre o mundo. Antonieta lia muito, então ela tinha essa noção de mundo muito mais ampla do que a média das mulheres. Muito mais ampla. ela cita muitos autores nos seus textos, muitos pensadores nos seus textos, o que dá uma dimensão bastante forte de que ela tinha essa leitura. Ela era uma mulher que escutava muito notícia de rádios, então em algumas crônicas ela diz, ouvia agora na rádio a notícia e ela dizia qual era o fato do leitor de Santa Catarina. ela ouvia e trazia para a sua coluna. Ela pela rádio também que ela ouvia muito sobre o movimento feminista nacional. Então ela também trazia essas informações por ali, porque a gente morava numa cidade, ela morava numa cidade muito pequena, muito distante de tudo, as coisas vinham de vapor, não é? Então demorava meses para chegar. Então não se tratava disso, usava-se muito telégrafo e muita rádio. Jeruzi sempre trabalhou para valorizar as conquistas de Antonieta de Barros. Na Câmara Municipal de Florianópolis, colaborou com a criação de uma medalha de mérito com o nome dela. Na Assembleia Legislativa, criou e foi a primeira coordenadora do PAB, o Programa Antonieta de Barros de estágio para adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Na UDESC, criou o Programa Antonieta de Barros de Políticas para Mulheres Negras. A irmã, a Leonor, foi professora também. Quando Antonieta faleceu, é ela que vai tocar escola até que ela também se aposenta. As duas foram professoras do Instituto de Educação de Santa Catarina, sendo que a Antonieta foi diretora do Instituto, nomeada pelo interventor na época, e também diretora do Colégio Dias Velho, que hoje empresta o nome dela. Ela é tema de muitos trabalhos acadêmicos, de mestrado, de doutorado, de TCC, tanto na UFSC como na UDESC. Agora, recentemente, ela é nome de escola, ela é nome de rua, ela é nome de auditória, é nome de túnel. E agora, recentemente, uma escola de São Paulo entrou em contato, porque em São Paulo vai ser dado o nome a uma escola municipal Antonieta de Barros. Então, assim, precisava desse movimento também, num ano em que nós estamos celebrando 120 anos dela e estamos celebrando 84 anos do livro Farrapos Ideias. Antonieta de Barros foi a primeira mulher negra escritora do Estado de Santa Catarina. Antonieta de Barros é a primeira deputada da região sul. Antonieta de Barros é a primeira deputada de Santa Catarina, é a primeira deputada negra do Brasil. Felizmente, recentemente, recebemos a notícia de que a Câmara Federal foi protocolado um projeto para que o nome dela entre no livro dos heróis nacionais. Então, isso é extremamente relevante. As celebrações pelos 120 anos anos de nascimento de uma mulher tão à frente de seu tempo se transformam num momento para refletir sobre o legado de Antonieta de Barros, um exemplo de luta e valorização da educação a ser seguido pelas gerações atuais. Antonieta de Barros instituiu, primeiro, a educação como um direito básico de todo ser humano. Nós ainda estamos muito distantes de alcançar isso. Nós ainda precisamos de muitas políticas afirmativas para desconstruir a desigualdade do acesso à educação, para negros, para indígenas, para as mulheres, para pessoas quilombolas, para pessoas com deficiência. Ela apresenta muito pela liberdade. Uma educação, como ela dizia, que respeita as características das pessoas. E num discurso dela, quando ela foi paraninfa, ela foi paraninfa de várias turmas da escola normal e ela foi professora do Colégio Coração de Jesus, então ela também foi paraninfa ali. Ela dizia, olha, não deixem que essa coisa de cor, raça, questão social, interfiram no percurso dos seus alunos. Não tornem isso um empecilho para que eles não tenham sucesso, para que eles não tenham progresso. Seja um professor animador, seja um professor inspirador, não seja só um professor para passar conteúdos desestimulantes que fazem com que os alunos desistam na metade do seu processo. Seja um professor que valorize cada um dos seus alunos. Então, esse lugar dessa professora, ele é, e essa posição de São D'Antoniette em defesa da educação, eu entendo que é o maior legado que nós temos.